Então vamos lá, faltou aqui o nome do mecânico, que está responsável por aquele carro, é bem interessante ter isso aqui também E eu acho que isso aqui pode ser um único campo, não fica bom assim não Vamos ver a exclusão dele primeiro, deixa eu testar aqui a exclusão Ele sai fora, não saiu da tabela não, será que eu coloquei o nome da tabela de controles? É, não saiu não, é lógico que não vai sair, a tabela está chamando entradas Vamos lá, vou aqui novamente E aí ele sai fora, também não saiu Ele manda o id, delete from controles quando o id for igual ao id E aqui é o excluir.php, aqui dentro Eu coloquei para ele vir em btndeletar, excluir.php, dê controles, é isso mesmo? Isso, que é o nome da pasta Então está certo Quando eu clico ele está passando o id ou não? Não, ele está passando o id de 3 Por que ele está passando o id de 3? Porque ele está pegando o id errado aqui Aqui eu preciso desse id, tá? Na verdade aqui em cima, esse id, por isso que ele não está excluindo Por isso que é bom testar tudo, isso ia passar batido aqui Pronto E vamos aqui Novamente para ele agora sim passar o id correto Na hora que ele passar o id correto, ele passa o id de 1, tá vendo? Aí ele sai fora de lá Para isso eu vou fazer novos orçamentos aqui Então vou entrar com o usuário aqui da Marcela Vou fazer uns dois orçamentos Aí ele vai entrar com mais dois veículos ali Pode ser Esse cliente com esse Ford K Para uma pintura E aí eu vou entregar no dia 30 Pronto Vamos fazer aqui para um outro cliente diferente Aqui é a Ford Ranger Que é uma troca de suspensão E seria interessante também ele poder visualizar Basicamente esse tipo de serviço que está sendo feito Além do nome do mecânico Outra coisa que eu não fiz e que eu tenho que fazer é o seguinte Eu não dei a opção para ele poder colocar aqui Na hora que aprovasse o orçamento Então no aprovar ele insere É claro que quando eu gero também através aqui do mecânico Um novo serviço Ele também tem que fazer isso Então se entra um novo serviço Ele entra com o veículo Pronto Aí aqui vai ser o veículo com o ID do veículo Está lá em cima Vai ser o mecânico O mecânico aqui no caso Ele até tem Mas aí eu passo como O CPF do usuário Então eu pego ali Não tem problema não Está aí CPF do usuário Que é ele quem está lançando mesmo E a data A data atual Então não tem problema Desde que existe E desde que ele faça isso também O que eu vou fazer aqui agora Vai ser o seguinte Vamos lançar aqui então Algum serviço Para poder ver se ele vai dar essa entrada Então eu vou colocar aqui Esse veículo Vai ser um balanceamento Ok Beleza Só vou confirmar aqui Se ele deu a entrada No próximo veículo Deu Porque o outro eu tinha excluído Está vendo? Então está certo Vamos fazer mais um aqui Agora vamos colocar Se bem que aí vai ficar O mesmo carro duas vezes O mesmo carro Com duas entradas Vamos inserir aqui Pronto Nós vamos tratar também Essa duplicidade dele Para ele não Para ele não ficar inserido Então duas vezes Porque senão é estranho Então se ele já existir aqui Ele não pode vir de novo Então aqui por exemplo Eu tenho o veículo 2 E tenho o veículo 3 Ele não pode permitir Mesmo que eu faça Outro serviço nesse momento Porque eu posso abrir um orçamento Estou mexendo no carro Vejo que tem uma necessidade De abrir um orçamento Então eu não tenho necessidade De ele colocar aqui de novo o carro Isso aí vai dar problema Então para isso Eu vou ter que fazer Uma verificação antes Para isso não acontecer Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer